Oi meninas, olha o que eu acabei de receber de presente, que mimo, um mimo, deixei pra abrir junto com você pra ver. Veio do Saia de Saia Tecidos, hum, vamos ver? Olha aqui ó, vou mostrar pra você bem de pertinho. Então vamos abrir, olha o cartãozinho, adoro mimo. Quem não gosta de presente? Ai que chique, olha aqui. Ai, 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 presente é bom demais. Ai que lindos, hum, quanto tecido, eu amo fazer crochê com tecido, eu amo a mistura do crochê com tecido. Olha essa estampa, hum, olha, eu já vejo caminho de mesa, suplá, olha, toalhinhas, olha esse aqui pra fazer suplá. Tudo de bom, ai que lindo, que monte, vai dar um monte de peça, vai dar um monte de vídeo. Vou fazer um monte de vídeo, olha que lindo. Nossa, tudo muito lindo. Ó, eu vou contar com você, nos comentários, deixa o escrito aí, o que você gostaria que eu fizesse, tá? Ajuda eu a criar umas ideias. Esse aqui, acho que com certeza eu vou fazer suplá, porque vai ficar muito lindo esse desenho no suplá. Olha que mimo, delicadeza, nossa, ai, apaixonei, ai, muito obrigado, muito obrigado, agradeço de coração mesmo ao Saia de Saia. Olha, tecido Saia de Saia. Segue eles no Instagram, tá? Segue lá no Instagram, na página, olha que coisa. Arroba Saia de Saia no Instagram. E conto com você, nos comentários, sugestões do que eu posso fazer com o crochê junto com o tecido. Ai, que lindo, ai, que mimo, olha, apaixonei, apaixonante, maravilhoso. Um beijo, Saia de Saia. Pra toda a equipe, um beijo fraterno no coração de cada um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.